Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBcard. Hoje eu gostaria de compartilhar um vídeo rápido com vocês, que é o seguinte, é uma lisp que cria o eixo entre duas polilines, então ela é muito útil para você fazer, por exemplo, o eixo de uma rodovia, ou o eixo de um córrego, ou o eixo de um logradouro. Então, como é que funciona? Você vai digitar AP na AutoCAD, vai selecionar a lisp aqui, no caso lisp eixo, clica duas vezes, eu clico em load, aí você vai digitar eixo, aí vai perguntar assim, seleciona a primeira poliline, clica na primeira, seleciona a segunda, clica na segunda, aí automaticamente ele vai interpolar e fazer uma linha de centro. Da mesma forma aqui, nesse caso eu tenho duas splines, eu preciso converter a spline em poliline, então eu vou digitar PE, de poliline edit, dou um enter, M de múltiplo, clico nas duas, dou um enter. Você vai perguntar, você quer converter? Sim, yes, dou um outro enter. Beleza, aí vai perguntar a precisão, você coloca 10, ele vai segmentar, dou um ESC, olha só, criou vários pontos. Aí você digita lisp, eixo, seleciona a primeira linha, a segunda linha, ó, ele vai fazer uma interpolação, certo? Você pode criar com qualquer formato geométrico, então aqui, ó, eixo, clica na primeira, clica na segunda, a própria lisp vai interpolar. A lisp é útil quando você tem uma rua, um segmento que é irregular, ou seja, a largura da faixa varia, não é fixa, então ele faz um eixo aproximado, tá? Vou deixar a panola dessa lisp, espero que ajude, e bons estudos.